Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma receitinha hoje, essa sobremesa deliciosa, mousse de pêssego, super fácil. Primeiro nós vamos precisar água fervendo 200 ml, bem quente tá gente, para dissolver bem a gelatina. 2 pacotinhos de gelatina, eu estou fazendo aqui no sabor de pêssego, então a gelatina é de pêssego, aqueles pacotinhos de 30 gramas ou de 35, tá bom? Agora a gente vai acrescentar 200 ml também de calda de pêssego, aquela calda que vem na lata junto com pêssego, sabe? Para aproveitar, a gente coloca essa. Se você não for acrescentar a fruta e não tiver o pêssego em calda, pode usar água normal fria daí, tá? 200 ml. Uma caixinha de leite condensado, aquela de 395 gramas e duas caixinhas de creme de leite. O creme de leite é de 200 gramas cada, ou seja, são 400 gramas de creme de leite. Pode trocar por nata, tá? Ou pode usar aquele creme de leite de lata também, o que você preferir. E depois disso, gente, é só bater. Bateu, 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 bateu por bastante tempo, para a gelatina ficar bem misturada. Porque se bater, depois que eu lavo na geladeira, a gelatina está aqui no creme de leite, tá? Então bateu bastante, pelo menos uns 5 minutos batendo, que vai ficar bem cremosinho e bem gostoso. Olha só, gente. Bati bem aqui. Agora, eu vou colocar essa sobremesa nas minhas taças, né? Essas taças lindas de gin aqui, que são enormes. Mas pode colocar na travessa também. Eu cortei os pêssegos em calda e coloco um pouquinho aí na taça primeiro. Pode colocar depois também, não interfere, tá? Aí eu preencho com o creminho que a gente bateu. Olha como já fica uma mistura linda antes de ir para a geladeira. Olha só, gente. Deu 3 taças dessas. Essa taça daquela taça de gin, ela é bem grande, tá? Uma taça dessa dá para servir de 3 a 4 pessoas, sendo sobremesa, né? E agora, ó, eu dou uma leve misturada para aquele pêssego que estava embaixo se misturar no creme. Para ele não ficar só embaixo, né? Levei na geladeira de 2 a 3 horinhas e já pegou firmeza. Agora eu vou colocar ainda mais uns pêssegos na parte de cima, para ficar gostoso e dar um charminho aí, né? Olha só, gente. Que delícia. Eu vou colocar em todos aqui e já vou abrir para vocês verem como fica a textura desse mousse. Gente, esse mousse a mãe fazia em casa, quando a gente era criança, e é muito gostoso. É uma das minhas sobremesas favoritas. Olha a textura, gente. Olha isso. É firme, mas é uma firmeza bem cremosa. É muito gostoso mesmo. Olha só. E daí fica os pedacinhos do pêssego, mas como eu falei, dá para fazer sem o pêssego também. Só o creminho fica maravilhoso. Gente, era isso que eu tinha para hoje. Essa medida deu 3 taças dessa, tá? Dá para fazer uma refratária bem grande, se você preferir. Serve de 4 a 6 pessoas. Era isso que eu tinha para hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E façam aí também um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.